Vamos entrar e lutar e algo mais conseguir Libertar, alcançar, até ao fim resistir Com uma força divina que está em nós Será que o mal acaba? Nunca estará só Quando chama por nós Vamos sempre resistir E a vitória vamos conseguir Problemas a dobrar Por favor uma boa nota, eu só peço uma boa nota Por favor uma boa nota, eu só peço uma boa nota Por favor Vá lá Se tu estudaste será muito mais fácil, tu só estudas no dia do exame Atenção turma, uma nota de mérito e de excelência A Herb, 96% quase que atingiste o bel poá Obrigado professor Tu devias era ganhar-lhe Ele tem 100% e tu não Não Tem vergonha E agora como sempre o pior teste de turma Atenção turma Preparem-se Oh não, ele ainda não disse o meu O meu Já foste amigo Já foste amigo E agora Temos de dizer Oh Rex turn Parabéns Tiraste 14% Continua assim que deve de ir longe Para o sétimo ano outra vez Estás avisado Ao menos só tens sorte Eu tirei 15% Olá menino e se ama Queria falar comigo? Sim Queria te dizer uma coisa muito importante Tu e o teu grupo de amigos têm faltado às aulas todas E eu assim terei de tomar medidas Eu... eu peço desculpa Não Desculpas não são precisas Infelizmente se vocês continuarem a faltar Eu terei de vos retirar do Colésio Cadic Terão de ser suspensos Ou mesmo expulsos Eu peço imensa desculpa mas é a última medida Exatamente Seremos suspensos e expulsos Continuar com a vida dupla Não vai ser nada fácil Nós não vamos conseguir Precisamos de alguém Indeatamente Hum... e que tal o William? Ele... ele mostrou o seu potencial Talvez... Não, o William nunca Porquê? Ele mostrou que é bom guerreiro Mas ele... é uma má ideia Ouve-me Ele... ele não pode Porquê? Deixou mas... Não, ele é uma grande má ideia Mas assim não vamos conseguir Yumi Tu já viste a nossa vida dupla? Assim... Durante tanto tempo Nós não vamos conseguir lutar contra a azar e... Andar na escola ao mesmo tempo O que é que tu vais fazer? Hã? Estou a trabalhar no setor 5 Sem os setores Vou para casa É melhor Eu fico aqui E escutar... E escutar... Hã? ... Hã? Hã? Ã, hã? Hã? Hã! Hã? 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 E aí, lindas, lindas notícias! Consegui! O quê? Consegui! Podemos finalmente ir para o Centro 5 sem ex-sistemas! Sem ex-sistemas! Andam por ali ou com depressa! Vamos! Mas agora temos teste! Não interessa! Vamos! Vamos! Rápido! Não! Vamos falar com os outros primeiro! Não! Sem dúvida nenhuma! Eu tenho que passar neste teste! Exatamente! Eu também! É a minha nota! É verdade! Isto é importante! E a nossa nota também! Vá lá! Ok! Eu estou depois do teste! Convidado? Sim! Até já! Que raios! Jeremy, qual é a resposta da pergunta 4? Aprendei-as-se já! Fala! Eu preciso saber! Estuda! Eu não sei! Aelita, tu sabes! A Hotel Arrubia! Estás a tentar copiar? Eu, minha senhora, nunca! Tu vais para o gabinete do diretor, indiretamente! Mas eu não fiz nada! Ah, piora-me? Já acabei, professora! Oh, ok! Acompanham a Hotel Arrubia ao gabinete do diretor! Vou ter de ligar a um deles! Podias-me ter dado as respostas! A sério! És mesmo mau amigo! Sabes uma coisa? Tivesse estudado nada disto que acontecia! Sim, pois claro! Podias-me ter dado a resposta da pergunta ou era só isso que ele... Oh, espera aí! Sim? Oh, sou eu, o Jeremy! Bom partido, Yubi! Não, estou a falar a sério! É um colar meu! O colar criado pela Zara! Tu tens de ter muito cuidado porque... Oh! Quem é? Sei, sei o Jeremy! Ele está aí, não está? Sei o Jeremy! Entendo-me perfeitamente! Olha-me nos olhos! Ele tem o símbolo da Zara! Olha! E eu te perguntei quem é, oh! Jeremy! Acho que tu tens razão! Ah, socorro! Ah! 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 Eu pergunto aqui! Ah! Ok, vamos começar! Então, William e Yumi, vocês irão fazer o trabalho escolar! Certo? Podem ir! Lá para dentro! Serão os primeiros e terão 15 minutos! Agora vão! Vocês serão os primeiros! E como isso terão de ser os melhores! Mal posso acreditar! Um trabalho em que só estamos nós dois! É uma excelente oportunidade para estarmos juntos! Certo! Certo! Sabes, eu hoje quero te contar uma coisa! De seguir contigo! A nossa professora de ciência estava possuída por algo maligno! São os sonhos, certo? Claro que sim! Mas era tão fixe! Já imaginaste? Se isso fosse realidade, era super fantástico! Já viste? Projetos fantásticos! Temos! Não mal posso esperar! Hã? Jeremy! Olha! Vejam! Quando o sinal está vermelho, significa que os vossos colegas já estão a conversar! Portanto, vamos ver! Não! Eu agora não posso ir! Ele está num projeto! E se sair, eu... Vai! Podes ir! Ser livre! Não te preocupes! Eu vou fazer tudo! Podes ir! Obrigada! Jeremy! Não! Ah! Já sabes que me vais ter de compensar! Já sabes! Agora vai! Podes ir! Jeremy! Eu posso ir! Plady! Agora anda! Não te esqueças que há o Irmão Gébio à solta! Ah! E... Por falar disso! Onde é que será que ele anda? Agora mesmo! O que é que é isso? Já tenho um oad! Vamos agora, Jeremy! Ah! 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 Sabes mesmo que fugias de mim? Nós temos de ir por ali ao copo. Eu sei, mas eu tenho primeiro que terminar a cobrar o teste. Não vou ser fóssil. Mas o Charmin já está à nossa espera. Temos de ir... Então, tanto tempo? Então... Yumi... Nós já estamos a ir, Jim. Todo a vapor. Tudo a ser fotografado. Espera aí. Despoja-te. Certo, certo. Estamos a ir. Acho que o Charmin já deu o cabo do outro. Onde é que será que ele anda? Bem... Não sabemos. Então, rápido. Então, Charmin, como é que tens o cabo do outro? Não há tempo para explicar. Agora despachem-se. Temos de iniciar o processamento. Certo. Ok. 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 Até já. Rápido. Temos de despachar a desativar a torre. Certo. 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 Oh, Rack. És o único. Falta acabar o teste. Já estou a ir. Já estou a ir. Como é que vocês sabem que aquele é o verdadeiro? Fácil. Intuição feminina. Nunca falha. Ah, se isso nos deixa confortável. Charmin, estamos prontos. Certo. Ah. Três vir ao... Ah. Ehh. 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 Atualização! Genevieve! Veículos! Desculpa há de poderes aturar-nos! Hora de tentar salvar a Elida! Boa sorte! Intuição feminina? Tinha a mesma razão! Nós somos tão parvas! Queria agora uma intuição masculina? Ele vai fazer algo muito mau! Evolutor! E o que é que nos está a acontecer? O que é que nos está a acontecer? É como se eu estivesse a comer completamente... Saia de lá! Mas porquê? Não entendo! Por causa daquilo! Ah! UMI! William! Há uma porta! Imediatamente! Espera! Nós já estamos a acabar! Deixe-te ter calma! Ei! Hum... Porquê que é só a Yumi a responder, William? Hã? Yumi? Estás aí? Sim, Dream. Estou só a acabar minhas coisas. Já está quase. Ok, Yumi. Despacha-te. Ah! Fã! Ah! Ah! Não acordei-to! Ah! 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 Continuem a disparar! Ah! Ah! Continuem! Não havia feito! Ah! 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 Energia! Nya! Nya! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! I need him! NÃO! E agora? Oh, NÃO! Nisto não é nada bom! Sabes nadar e querer quedas, parabéns, ganhaste um presente! Assas-te mesmo! Não podias ganhar, mas é vendido! Uau! É impressão minha ou estou a ver a dobrar? Oh, Wreck! Aqui estou eu! Oh, Wreck! Fidelete! Odd! O que é que se passou aqui? O meu colónio! Odd! Odd! Odd e a vista aí? Jeremy, és o verdadeiro? Sim! Eu posso confirmar! Então podias não dar um jeitinho? Estamos parvos! Claro! Vou já enviar o Wreck para aí! Mas antes vou desbugar tudo! Onde tem vossas temora? Não muito! Não te preocupes! Já estou a desbugar tudo! Oh, de problemas! Afinal eu posso... Não te preocupes! Enf radio… Nossa! Nossa! Tchau, tchau! O que é isso? Ok! Despeche-se! Veículo já comigo! Oh! Ok! Nada bem para voar! Oh! Agora aquelas coisas é dentro da sorte! Sente! Onde é que sai a Leira? Está muito perto, mas ainda doente não! Vocês têm dinheiro de escola agora! Vai! E aí Só que sai a Leira! Mãe! 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 Espero que não seja demasiado tarde! Mãe! 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 Aelida! 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 Jeremy, eu não pude evitar. Aelida entrou na torre. Nós vamos perder o setor das maçãs. Aelida! 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 O Rec! Estás bem? Não! Agora não há maneira de ir para outro setor. Perdemos tudo. Agora a Zana pode acabar. A culpa é toda minha. Se eu lutasse, eu... Que eu... Aelida! Aelida! Não é tua! A culpa é nossa! Nós devemos ter-te defendido! São... Não! Eu creio nisto! Fantástico! O que é Einstein? Acho que arranjei uma bandeira de podermos ir diretamente para o setor 5. Então a nossa luta continua? É claro! Que sim! Então precisaremos de outro guerreiro. É melhor! Sim! O que é que foi? Eu mudei de ideias! Talvez ache melhor! William! Yubi! Abram a porta! Eu não vou... Eu vou ser tão mau! Mas vou ser tão mau! Que vou dizer ao diretor o quão vocês foram maus! E depois... Não acredito nas nossas fotos! Vê esta vergonha! Jim! Ei! Onde é que está a Yumi? Estou aqui Jim! Devias ter vergonha na cara! Eu é que vou dizer ao diretor de ti! Então... Estás-me a dizer que o meu sonho foi realidade? Exato! E que aquela coisa... Existe aquela coisa... Exatamente! Uma de virtual! É isso? Sim! Ok! As coisas vão até melhorar! Já viram? Exatamente! A Zana agora é melhor para cuidar! Exatamente! Muito mesmo! As coisas estão cada vez melhores! Exatamente! Ai ai! Vida! Agora a Zana! Coitada dela! Quando eu... Yeah! É!!! É. Oh! Ó! A Má! Parque! É. É... E é. É. E. Kön... Legenda por Sônia Ruberti